Olá, está começando mais um Antenados Pergunta. E pra você ficar sabendo quem o nosso convidado de hoje, fique ligado. Olá, eu sou cantor e compositor, tenho 30 anos de carreira como músico. Tenho 500 músicas gravadas como compositor, autor de algumas músicas de sucesso, com o Grupo Molejo, Sorriso Maroto, Negritude Júnior, Arlindo Cruz, muitos artistas. Tenho também 6 CDs gravados como evangélico, há 15 anos eu sou evangélico, hoje somente louvo ao Senhor. Na carreira política fui candidato a senador pelo Estado do Rio de Janeiro, tive 1 milhão e 300 mil votos e hoje sou suplente de deputado federal. Sou um exílio criado no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, sou filho de um gari, seu hoje mar, e de uma faxineira, Dona Bibi. E estamos com ele aqui, Vaguinho. Obrigado, querido, por aceitar o nosso convite, por estar aqui nessa roda de perguntas. Vamos ver o que vai sair hoje. E para ajudar nesse momento, eu quero apresentar aqueles que irão fuzilá-lo. Meu Deus! Escapei da Vila Cruzeiro, vai ser aqui nas boas novas. E conosco nós temos o Hermes Fernandes, Bel Cordeiro, Alexandre Pereira, e eu, aqui, Felipe Heidrich. Hoje, o André Câmara não pode estar conosco, mas acredito que, se Deus quiser, a gente vai dar conta do trabalho. Com certeza. Vaguinho, me diz uma coisa. Você nasceu numa família muito pobre e logo descobriu o dom, vamos dizer, o talento para a música. E fez muito sucesso na vida secular. Depois, se converteu. E hoje, segue como cantor e como político na vida eclesiástica, na vida gospel. Se você pudesse dizer, assim, uma principal diferença do Vaguinho antes e do Vaguinho depois, do marco da conversão, o que você diria? A diferença é total. Porque você cresce se acreditando em algumas coisas, galgando algumas coisas para a sua vida e, no meio do caminho, de repente, você já, com aquilo concretizado na sua vida, você vê que não tem nada. Você sonha com algumas coisas, principalmente na vida de músico, de um artista. Você, desde criança, já sonha com alguma coisa e, de repente, você chega aos 36 anos com todos os seus sonhos como artista, como músico, como cantor, como compositor, tudo aquilo realizado. Todos os projetos sendo bem-sucedidos, mas a sua vida espiritual, a sua vida familiar, completamente destruída. E, dali, então, você conhece uma nova fase, você tem um encontro com Jesus e a mudança é radical, total, 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 total. Porque o que marcou isso? Você diz, eu tinha tudo. Mas não tinha paz, né? Eu ganhei dinheiro, fama, sucesso, mulheres, tudo aquilo que um homem, naturalmente, carnal, acha que precisa para ser feliz. E tudo isso, Deus permitiu de acontecer na minha vida, né? Através da música, através das composições, como cantor, como produtor, tudo Deus permitiu de acontecer. E, de repente, com tudo aquilo em minhas mãos, eu botava a cabeça no travesseiro e sentia vazio. E procurava encher esse vazio com aquilo que o mundo podia me oferecer. Droga, cocaína, maconha, boate, prostituição, uísque importado. E você vai se enchendo, se enchendo, se poluindo, se poluindo e não resolve nada. Você vai caminhando, certamente, para a sepultura. É o caso da gente ver tantos artistas aí que, às vezes, são encontrados mortos por overdose, por depressão, suicídio, porque chega um momento que você não tem mais o que galgar para querer a felicidade, para querer a paz, e não consegue saber onde está. Graças a Deus, eu consegui encontrar o caminho. E o Vaguinho hoje, dentro da igreja, de o Vaguinho na música gospel, fazendo o pagode, dentro do contexto da igreja, o pagode gospel, o que o Vaguinho gospel intenta ou quer com a sua canção, com a sua música, com o seu objetivo? Foi muito complexo, assim, quando eu aceitei a Jesus, e ainda permaneci durante quatro anos buscando uma direção, eu queria louvar ao Senhor, eu queria, eu pedia ao Senhor para me dar músicas, para me dar hinos de adoração, tipo o Kleber Lucas, Diante do Trono, Toque no Altar, na época, eu pedia, fazia propósito, rejoava, orava, mas quando vinha a música, só vinha a samba. E aí, Deus falou claramente comigo, o meu pastor também, rapaz, Deus te quer, te escolheu, lá no meio do cacique de rama, no meio dos morenos, no meio do Marrom Bombom, da Mina de Fé, no meio do Salgueira, onde era, da aula de compositores, Deus não te escolheu para cantar rock, nem jazz, nem adoração, é através do samba que Deus quer te usar. E Deus foi me dando músicas, assim, bem evangelísticas, para apresentar o Evangelho, para as pessoas que conheciam o vaguinho, cantando a Mina de Fé, Todo Mundo de Olho de Olho, Marrom Bombom, as pessoas que conheciam esse vaguinho, Deus foi me dando os louvores, os hinos, para atingir essas pessoas, né? Mas você tinha uma carreira lá, e aí você colocou aqui os objetivos, você conquistar financiamentos que você queria, e tudo mais aquilo que o homem natural quer, a mulher e tudo mais, são alguns objetivos de uma carreira secular. Os objetivos, agora você tem uma carreira góspel, para além do seu intuito de louvar a Deus, tudo mais, é também uma carreira, formatada profissionalmente também. Então, como é que é a diferença entre esse formato góspel, a carreira, e a carreira no secular? A carreira góspel, a gente tem que falar assim, porque isso é uma coisa que você tem que encarar também profissionalmente, mas a base de tudo é espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, você não consegue tocar uma carreira góspel. E eu, quando abri mão, até costumo dizer, não abri mão de nada, né? Porque a gente costuma falar, abri mão de tudo. Eram ali milhões de CDs vendidos, músicas conhecidas. Quando eu aceitei a Jesus, e Deus me chamou para fazer a obra como levita e depois fui ungido a missionário, eu fazia uma média de 20 shows por mês, ganhava muito dinheiro, ainda tinha, né, um padrão de vida muito elevado, e de repente, você recebe um chamado de Deus para esquecer tudo aquilo, então é meio complicado. Porque a igreja não paga o que um show de uma prefeitura paga e nunca vai pagar, porque não é objetivo. Não, de jeito nenhum. Pois então, você esteve dos dois lados, agora está de um lado, já esteve do outro. Todo mundo, a sua opinião, todo mundo que é cantor no circular, que tem uma carreira, quando se converte, essa carreira é automaticamente transformada num ministério? Todo mundo que cantava lá, pode cantar do lado de cá ou é feito um processo? Como que é isso na sua cabeça? Tem que ter um processo, né, de discipulado, tem que ser discipulado, tem que entender que isso é um propósito de Deus, você não pode colocar o dinheiro na frente de tudo, é claro que você depende. Eu não sei fazer outra coisa a não ser cantar, a não ser compor, louvar, produzir. Eu até tentei, nesse intervalo ali, eu convertido e não queria mais pegar no microfone para cantar música, ali onde estava vendo as pessoas se embebedando, se drogando, se prostituindo, marido traindo mulher, mulher traindo marido e eu sendo o alvo de tudo aquilo, eu reunindo aquelas pessoas, aquilo ali foi me incomodando muito até que eu decidi parar. Nesse intervalo, eu vou parar, mas eu tenho família para criar, seis filhos, né, seis filhos, mulher, contas para pagar, pensões do velho homem, o que você vai fazer? Eu tentei, eu tentei, antes de iniciar como ministro de louvor, eu montei um projeto para vender queijo, olha só, você é vendedor de queijo em supermercado, né, eu peguei uma distribuição de um amigo meu que tinha uma fábrica de queijo e falei, ó cara, eu não quero mais, eu estou saindo dessa vida de cantar para o mundo, eu não quero, eu quero servir a Deus e se não for como levita, porque era até difícil, eu ouvia muitas pessoas falando, ia para cantar samba dentro de igreja, cantar pagode dentro de igreja, tu vai morrer de fome. E aí eu falei, eu não posso morrer de fome, né, mas aquele que me chamou, eu creio que é um versículo que faz parte da minha vida, que foi o versículo com que a minha esposa me ganhou para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E eu sempre procurei fazer isso, viver dentro desse versículo, entreguei a minha vida. E aí, rapaz, fui distribuir queijo nos supermercados da região dos lagos, enchia a mala de queijo e ia para o supermercado para vender queijo, para não deixar faltar nada dentro de casa. E, naturalmente, eu não tinha experiência nenhuma, tomei um monte de prejuízo. E, conclusão, nesse período, eu conheci a Assembleia de Deus nos últimos dias e ali o pastor falou, não, rapaz, Deus te chamou para cantar samba mesmo, é através do louvor e ritmo de samba que você vai, que o Senhor vai tocar em corações para poder conhecer Jesus através da tua voz, do teu ritmo. E aí foram mudando as coisas, né, mas foi um processo, assim, muito difícil, como você falou. Você lembra de tempo? Quanto tempo levou? Olha, eu aceitei a Jesus em 2000, dia 30 de outubro de 2000 e eu só lancei o meu primeiro CD em janeiro de 2005. Cinco anos. É, fiquei me preparando, me discipulando, cumpri ainda algumas agendas que eu tinha, contrato com gravadora, eu era de uma gravadora multinacional, o meu empresário era um espanhol, uma empresa que foi montada no Rio de Janeiro só para gerenciar a minha carreira. Eu tinha quase 50 funcionários, né, que viajavam entre músicos, dançarinos, produtores, road, pessoal da equipe que me acompanhava. E, de repente, você chegar para esse pessoal e, olha, arruma outro cantor, arruma outro emprego, porque eu estou parando. Você teve que pagar alguma rescisão contratual? Não. Havia uma rescisão contratual com a gravadora que eu fazia parte na época, era em My Music, e eu coloquei na mão de Deus, né, a rescisão desse contrato eu teria uma multa de 500 mil reais para pagar. Eu já não tinha condição nenhuma de pagar aquilo. E eu coloquei na mão de Deus, eu fui na gravadora, conversei com o presidente, falei assim, olha, agora eu vou, eu sou evangélico, eu não quero mais cantar para o mundo, mas a gente acabou de lançar um CD agora, a música está entre as 10, estava com o CD entre as 10, mas vem disso, tem programação, programa de televisão para fazer no Brasil inteiro. Falei, mas eu não quero mais, eu estou te avisando aqui que eu estou parando. E aí, olha, tem uma multa aí, a gente vai conversar, ver o que faz, e passou, eu fui para um monte, fui orar, fiz um propósito, 15 dias depois, o presidente da gravadora me ligou, pediu para ir na gravadora, quando eu cheguei lá, ó, toma aqui, está a rescisão, a gente não quer te atrapalhar em nada. E era aí My Music Internacional, né, que eu era contratado. Eu vou chamar um intervalinho aqui, rapidinho, mas não sai daí não, antenados, pergunta, volta já. Caminho oposto, não quis ouvir o que o meu pai dizia, quando eu era moço. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. Tchau.